Olá, pessoal! Tudo bom? Espero que sim! Bom, eu sou a Rose Castilho. Esse aqui é meu canal. Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas. Na aula de hoje, a gente vai fazer um colar de fio de malha. A gente vai fazer esse colar aqui, esse colar aqui, que é o mesmo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, vou mostrar pra vocês os que eu já fiz. É muito simples, fácil de fazer. A gente vai usar a técnica de crochê sem agulhas com fio de malha. Eu espero que você goste. Se você quiser ver mais fotos dos colares que eu faço, corre lá no Instagram. Lá tem a foto de todos eles, tem montagens com looks e tudo mais. E todos os passo a passo que você vê nas outras redes sociais, todos eles eu ensino aqui. É só você dar uma procurada, ou você procurar aleatoriamente, ou você pode ir direto nas playlists que tem colares de fio de malha à vontade pra vocês, tá bom? Espero que você goste. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Olá, meninas! Tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer esse trabalho aqui, que é um colar de fio de malha com pérolas, tá? E, então, a gente vai pros materiais agora, tá bom? Deixa eu tirar aqui meu colar. Pra fazer esse trabalho, você vai precisar de uma tesoura pra cortar o fio no final. Você vai precisar de pérola, tá? Essa pérola aqui, ela tem um buraquinho mais grossinho, tá? Ela não tem um buraquinho fininho, tá? Você vai precisar de fio de malha também. Esse fio de malha aqui, ele é de, ó, ele é bem fininho. Ele tem um centímetro de espessura, ó, tá? Ele é fino, tá? Ele é bem fininho, tá bom? E a gente vai precisar também de um alicate de bijuteria, ou o que você tiver na sua casa, e uma agulha de tapeçaria. Bom, pra começar, a gente vai precisar de, no mínimo, dez pérolas dessa aqui, tá bom? Ou você pode colocar menos. Nessa aqui, eu tenho um pouquinho mais de dez, mas dez é o que basta pra você fazer esse colar, tá bom? A outra coisa que a gente vai fazer é colocar a linha na agulha. Bom, colocamos a linha. Agora, a gente tem que passar a bolinha aqui. Ó, passei. Eu vou passar todas as bolinhas aqui dentro, desse mesmo jeito aqui, tá? Gente, se vocês não tiverem agulha de tapeçaria, pra você passar o fio, ou tiver com dificuldade, pega uma linha indiana, um ferrinho, e coloca assim, ó. Você dobra. Aí, vai ficar essa argolinha aqui, olha. Tá vendo? Aí, você passa o fiozinho de malha aqui, e puxa, com a ajuda do alicate. Ó, que daí passa um pouquinho mais fácil. Bom, menina, já passei aqui as dez pedras do meu colar. Agora, eu vou puxar essas pedras pra trás, tá? Ó, e vou deixar a parte que eu vou crochetar mais livre. E conforme eu for precisando, eu vou puxando pra trás também, tá? Então, eu vou iniciar meu colar aqui, tá? Ó, dou a laçadinha inicial, coloco no dedinho, fiz a minha laçadinha inicial. Agora, eu vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, e dez. Ó, isso daqui dá metade do pescoço de alguém, né? Então, a gente vai fazer mais dez. Dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, e vinte. E esse dá a circunferência de um pescoço de uma pessoa, tá bom? Agora, a gente vai pegar o nosso trabalhinho, vai trazer ele bem retinho aqui assim. E vai fechar com ponto baixíssimo na minha primeira aqui, ó. Na minha primeira correntinha. Eu venho na minha primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, tá? Agora, essa aqui vai ser a parte de trás do pescoço, da nuca, e essa vai ser a parte da frente. Então, a gente vai começar fazendo duas correntinhas. Uma e duas. Na parte de trás, a gente não traz pérola, só na parte da frente. Então, a gente vai na próxima correntinha aqui da carreira de base, ó. Próxima correntinha. E faz um ponto baixo. Vem na próxima, faz um ponto baixo. 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 Agora, a gente pode começar a trazer a nossa pérola. Então, eu vou lá na minha pérola, busco ela pra cá. E faço um crochêzinho por cima dela, ó. Vem na próxima correntinha e ponto baixo. Vou na próxima, faço um. Vou colocar mais uma pérola agora. Então, eu venho aqui, puxo a minha pérolazinha pra cá e faço crochê normal. Até o finalzinho da carreira. Que tanto de pérola que eu vou pôr, Rose? O tanto de pérola que você achar que deve, entendeu? Você que vai ver o tanto de pérola que você vai pôr. Eu vou intercalando, ó. Mais ou menos, fica assim, tá? Então, eu vou fazer isso até o finalzinho do meu trabalho. Aí, ó. Cheguei aqui nessa parte de trás aqui, ó. Eu já não faço mais, tá? Porque na parte de trás eu não vou colocar pérola. Porque ela não vai aparecer, então nem coloco. Então, eu vou terminar meu trabalho aqui. Cheguei aqui no meu último pontinho baixo. Venho aqui no meu primeirinho dessa carreira. Coloco a minha agulha na primeira, segunda correntinha. E faço um baixíssimo, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou no próximo pontinho da carreira de base. Porém, eu vou pegar só na parte de trás do ponto, olha. E vou fazer ponto baixo. Eu vou fazer um, dois, ó. Já fiz um, dois, três, quatro. E cinco. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer uma pérola. E vou fazer, nesse pontinho, dois pontos baixos. Um e dois. No próximo, eu vou fazer sozinho. Um pontinho. Nesse aqui, eu vou fazer um... E dois. Eu vou intercalando entre um ponto e dois pontos. E intercalando com a pérola também. Não tem um jeito certo. Aí, você vê o jeito que você vai gostar de fazer o circular, tá? Aqui, eu coloco dois. Aqui, um. Aqui, um. E dois. Até que ponto que eu vou fazer aumento, Rose? Até quando você vê aqui atrás, ó. E faltar cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer aumento até aqui, tá? Então, bora lá. Nesse daqui, eu faço um aumento, né? Nesse daqui, eu faço cem aumentos. E agora, vamos contar de trás pra frente, pra ver se já deu cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Falta um aumento aqui ainda. Então, eu venho e faço um pontinho. E junto com ele, um aumento. E agora, eu vou seguir com a minha carreira de ponto baixo normal, até o finalzinho da carreira. Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira de ponto baixo. E finalizar o nosso colarzinho. Ó, cheguei no meu último pontinho aqui. Então, eu vou aqui na minha primeira, segunda correntinha. Coloco dentro, faço um baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas. Equivale ao primeiro pontinho. Um ponto. Dois. Três. Quatro. E cinco. E agora, a gente vai começar nossas carreiras com aumentos de novo. Então, nesse primeiro, eu faço um pontinho. Dois pontinhos. Eu vou olhar meu trabalho, ver onde que eu preciso colocar a pérola. Então, eu preciso colocar a pérola aqui. Preciso colocar a pérola aqui. Então, vamos lá. Dois pontos. Um ponto. Agora, eu vou inserir uma pérola. Então, eu venho aqui na minha pérola. Coloco a minha pérolazinha aqui. E faço o meu ponto. Aqui, eu faço dois pontos. Então, eu faço um. E dois. Um. Vou inserir outra pérola. Eu vou colocar outra pérola aqui. Aqui, que eu tô finalizando já o trabalho. E eu vou trazer todas as pérolas já pra cá. Aí, é só você ir fazendo isso, gente. Ó, dois pontos. Aqui, eu coloco um pontinho só. Aqui, eu coloco dois. Um. E dois. Trago uma pérolazinha pra cá. Aqui, eu coloco um pontinho. Aqui, eu coloco dois. Um. E dois. Já vou trazer mais uma pérolazinha pra cá, ó. Eu vou fazer o meu pontinho. Aliás, eu vou trazer a minha pérola aqui. Vou fazer o meu último pontinho aqui. Ó. Um. Aqui, eu faço dois. Já vou trazer a minha pérola pra cá também. Que já tá finalizando, ó. Faço um. E dois. Bom, pessoal. Então, eu coloquei a minha última pérola aqui. E eu vou continuar crochetando até o finalzinho da carreira aqui, ó. Eu coloco um pontinho. E dois pontinhos. Um. E dois. Um. E dois. Um. E dois. Um. E dois. Vamos ver aqui quantos que faltam aqui, ó. Aqui tá o finalzinho da carreira, né? Então, eu preciso fazer um, dois, três, quatro, cinco. Acabou. Não preciso mais fazer aumento. Aí, é só finalizar com ponto baixo. Até o finalzinho da carreira, ó. Cheguei no finalzinho da carreira. Eu vou arrematar como se arremata crochê mesmo, ó. Cheguei no finalzinho da carreira. Vem aqui no meu primeiro pontinho. Vou na primeira, segunda correntinha. Coloco meu dedo. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma. E duas. E eu já posso cortar o meu fio aqui. E puxo. E o meu colar ficou pronto, olha. Eu dou uma esticadinha, porque a gente tem o colar de fio de malha, ele estica, né? E agora, a gente precisa da agulha de crochê. Eu esqueci de falar pra vocês pra fazer essa parte aqui, tá? Mas é opcional. Quer deixar sem? Esconde esse fio e deixa sem. Mas a gente vai fazer, tá? Fazer essa parte aqui, eu só vou emendar esses dois fios aqui. Só pra eles não ficarem, assim, voando pra lá e pra cá, né? Então, eu vou emendar ele aqui. Olha só. Agora, eu vou ver meu colar, tá? Eu preciso fazer um crochêzinho aqui. Bem aqui, assim. Daqui, aqui. Então, eu vou pegar a minha linha. Coloco o meu fiozinho na minha agulha. Então, é daqui, aqui, tá? Então, eu vou posicionar aqui a minha agulha onde eu preciso. Coloco por baixo aqui. E já faço o meu primeiro pontinho, só pra prender. E agora, é só crochetar, gente. Um do ladinho do outro, ó. Venho do ladinho. Puxo o fiozinho. Crochê. Puxo o fiozinho. Crochê. Puxo o fiozinho. Crochê. Pronto, pessoal. Já fiz o tanto que eu queria fazer aqui. Então, eu vou finalizar aqui. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. E vou cortar o meu fio aqui. E vou puxar. Agora, eu posso cortar esses fios aqui que eu já arrematei por cima deles, olha. Eu corto esses. Já esse daqui que eu finalizei aqui, eu vou voltar a passar. Só que eu vou passar pra cá, tá? Pelo lado oposto. Pra esconder ele aqui dentro. Passei um pouco. E agora, eu vou passar de novo. Prontinho. E agora, é só cortar o fio. E o nosso colar de fio de malha, estilosíssimo, confortável e bonito, já está pronto. Claro que a gente tem que dar uma moldadinha nele, pra ele ficar bonito. Eu tenho, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante que só o artesanato tem, né? É uma peculiaridade que só o artesanato tem. É a mesma receita, é o mesmo trabalho, porém, cada um ficou de um jeito, ó. Esse é o que a gente acabou de fazer. Esse é um outro, ó. Cada um fica de um jeito. Claro que eles sempre ficam parecidos, né? Mas, eles mudam, olha. E todos ficam, assim, com um charme único, né? Olha esse daqui. Agora, vamos ver como que ficou em mim, pra vocês verem se ficou bonito.